Vamos juntos para Campinense Itabaiana, vale vaga na Série C, bola rolando para a Série D do Campeonato Brasileiro, Itabaiana e Campinense, vem Itabaiana, chute de fora da área, bola vai pra fora, alguns torcedores chegaram a comemorar porque a rede balançou, mas balançou pelo lado de fora, vem Itabaiano, corte pra lá, pra cá do Igor, faz o lançamento, buscando ali no lado esquerdo o Edinho, cruzamento, desvio, do Igor, se antecipou a marcação, boa chance do Itabaiana, o chute por cima do gol, olha a pancada na trave, a bola volta pro Sorriso, ele passou, recebeu, botou muito na frente, e o Sorriso enganou todo mundo, olha a bola enfiada, Itabaiana chegando, chute cruzado, Gledson, aparece pra salvar a equipe do Campinense, boa bola enfiada, o Gledson cresceu, olha a jogada, o chute, que perigo! Traz a bola pro meio, tentou o passe, a posição é legal, chute, bom remate de Cimar pra fora! incrível gol que o Reginaldo Júnior perdeu, a posição era legal, cara, cara com o Max que faz uma defesaça, reveja, invadiu a área, olhou, fez o cruzamento, a bola do Jussimaru, chute em cima do Daniel, mais uma chance desperdiçada pelo Campinense. Vamos juntos para o segundo tempo, você vem comigo, Guilherme Maia, o Cláudio Afonso, Bruno Reis, é Série D, na tela dos canais do Esporte Interativo. Paulinho Macaíba, o órbito tá dando pênalti, pênalti marcado pelo órbito Alexandre Tavares de Jesus. Fabiano Tanque vem na bola, ele contra o Bledson, Fabiano Tanque, vem com o pé esquerdo, Fabiano Tanque, bateu! GOOOOOOOL! É do Tremendão! Vale vaga nas quartas de final da Série D. Jogo Pereira, cruzou, botou na área, cabeçada! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Paulinho Macaíba! É do Itabaiana! É o gol pra deixar o Tremendão vivo! É o gol pra deixar o tricolor sergipano, com esperanças ainda de classificação! E o órbito tropita! O árbitro não quis nem deixar rolar o último minuto, falou, eu não vou me complicar mais não! Vamos para os pênaltis em Itabaiana no estádio Telvino Mendonça! Vai Joadson! Vai Joadson! Ele contra o Max! Joadson! Pegou! Max! Gigante! Max! Pegou! Agora se o Itabaiana fizer, o Itabaiana está nas quartas! Se o Itabaiana fizer, acaba! O Glekson tem que pegar pra deixar o Campinense vivo! Fred na bola! Bateu! O Itabaiana está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D! O Itabaiana vai pra próxima fase! O Campinense fica no meio do caminho! O Itabaiana foi gigante! Perdeu por 2 a 0 no Amigão em Campina Grande! Foi buscar o resultado! Venceu no tempo normal por 2 a 0! E nos pênaltis! Está classificado para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D! Agora a um passo da Série C do Campeonato Brasileiro Itabaiana!